No Vale do Mucuri, uma audiência pública apresentou resultados do termo de cooperação na área da saúde. Segundo o Ministério Público Mineiro, o acordo foi firmado entre cidades da região. O Fantone Peço está de volta para contar sobre isso. O evento eu vi ali foi na Câmara Municipal de Malacaxeta, né Fantone? Muito bem, Nicolamedes. E essa audiência pública foi importante para firmar esse pacto entre os municípios como Malacaxeta, Setubinha, Franciscópolis, Angelândia, para o atendimento da população no setor de saúde, especificamente no setor ortopédico. O que acontece, Nicolamedes? Esse tratamento era centralizado em alguns municípios, como por exemplo, Teoflotônio, às vezes, Belo Horizonte, e aí as pessoas precisavam daquele TFD, tratamento fora do município. E aí os deslocamentos, você imagina, às vezes as pessoas tinham dificuldade de deslocamento ou de locomoção, além do deslocamento entre cidades, ainda tem a questão da locomoção. A pessoa não anda ou tem alguma dificuldade para caminhar. Então, tudo isso agora vai ser resolvido em Malacaxeta, no Hospital Carlos Marques, que vai centralizar esses atendimentos. Com isso, com esse pacto, os serviços serão prestados à população, bem mais próximo de casa, os deslocamentos serão menores e, com isso, aquele custo de tratamento fora do domicílio vai ser minimizado, as prefeituras vão poder economizar e, consequentemente, aplicar recursos, essa economia de recursos para outras finalidades. Então, aguardar, nós vamos aguardar agora o início do atendimento das pessoas nesse serviço na cidade de Malacaxeta, envolvendo Malacaxeta, Setubinha, Franciscópolis e também a Gelândia, para saber como vai funcionar, quais são as demandas. E, evidentemente, Nicomédi, isso atrai profissionais da saúde para os municípios, isso atrai atenção para esse foco regionalizado e, consequentemente, dar mais conforto à população, Nicomédi. Antônio, e a gente quer progresso para a nossa região, né? É, o poder público está aí para isso, né? É, o poder público está aí, né?